Olá, o Brasil interiorano, o jornalista e cronista Marcelo Canelas, nosso entrevistado de hoje, lança seu primeiro livro, Províncias, Crônicas da Alma Interiorana. São mais de 70 textos onde ele caminha com pessoas comuns por um país que ainda não perdeu a ingenuidade e a esperança. E nos conta as emoções dessa viagem lúdica. Na dica de leituras, dois policiais juvenis. A gente analisa o livro roubado, de Flávio Carneiro, e a fabulosa morte do professor de português, de Lourenço Casarré. Agora a gente conversa com Marcelo Canelas. Marcelo, bom, Províncias é seu livro de estreia, mas você já escreve crônica já há um certo tempo. Quer dizer, como é que começou essa relação com a crônica, que é um texto bem diferente do jornalismo. Totalmente diferente. Eu fui convidado em 2002, por ocasião da implantação do Diário de Santa Maria, lá na minha cidade. Santa Maria, o editor-chefe responsável pela implantação do jornal, me convidou para escrever uma crônica semanal. Eu disse para ele, mas eu nunca escrevi crônica. E ele insistiu e eu comecei a escrever e descobri uma forma de expressão absolutamente fascinante e totalmente diversa de tudo que eu já havia feito na reportagem, até porque são coisas absolutamente diferentes e distintas. Há um aspecto das suas crônicas que me chamou a atenção. A crônica brasileira, ela tem vários, tem a crônica mais humorística do Fernando Sabino, aquela mais sarcástica de um Lima Barreto. Mas você faz um... Que não chega a ser aquele lirismo do Rubem Braga, mas você se apega muito a essa questão da vida do interior, quer dizer, das pequenas ocorrências, das pequenas coisas. Quer dizer, o Rubem fazia muito isso, de pegar da coisa mínima para tentar fazer o texto, burilhar o texto. Quer dizer, o seu desafio também é esse, né? Também é esse, eu sou fascinado pelo não-assunto, pela minúcia, pelo antifuro de reportagem, pela antirreportagem. Eu passei a vida lidando com notícia e com jornalismo. E, de repente, me veio a possibilidade de ter um olhar muito mais subjetivo da vida, das contradições da vida. E, frequentemente, os temas das minhas crônicas são derivações de histórias que não servem para a reportagem, porque não são importantes como notícia, mas que têm um conteúdo humano que eu considero importante. E eu acho que o grande poder da crônica está justamente em esgarçar o sentido de um tema aparentemente banal, que ganha uma universalidade no sentimento das pessoas. E isso me surpreendeu bastante a partir do momento que eu passei a ter uma resposta do leitor. Quando você escreve para jornal, você não sabe direito para quem está escrevendo. E, de repente, uma pessoa te manda um e-mail dizendo que se tocou por esta ou por aquela pegada da crônica e que isso a tocou e que isso tem a ver com a vida dela e tal. Então, eu passei a perceber que a crônica, o não-assunto, o não-tema, que não tem importância nenhuma, diferentemente da notícia, que tem uma importância social nela mesma, a crônica não tem importância nenhuma a não ser que ela ganhe relevância pela subjetividade do leitor. E isso me pareceu uma coisa absolutamente fascinante. De repente, me veio uma resposta de alguém que eu não conheço, que eu nunca tinha visto, e que me escreve dizendo que se tocou com uma reflexão ou com uma tirada literária da crônica. Isso aí, para mim, foi uma grande descoberta e um encantamento cada vez maior por esse gênero. E a busca desses personagens? Quer dizer, não é nem a busca, é o encontro desses personagens que são também os personagens mais diversos. O padre Paulino do Acre, o bigode do interior de Pernambuco, com a Tereza que está numa janela aí de Minas Gerais, né? Quer dizer, o encontro desses personagens, quando é que você percebe que um personagem desse dá uma boa crônica? É engraçado que, como eu sou jornalista e que trabalho com a notícia, eu acho que encontrei na crônica uma espécie de contraponto da reportagem, né? Enquanto na reportagem a gente entrevista pessoas importantes ou que têm importância para a notícia, eu sempre busco na crônica alguém que é desimportante, né? Mas que tem uma aura de encantamento e tem algum interesse humano por aquilo que ela faz ou por um fato qualquer ligado a essa pessoa. Então, personagens curiosos são a minha obsessão. E acabo encontrando essas pessoas pelo interiorzão do Brasil e que viram realmente objeto das crônicas, né? E também as crônicas trazem uma forte carga social, né? Quer dizer, assim, de análise do contexto social do Brasil. Sei lá, a malária em Anajá, a própria tragédia de Santa Maria que você falou. Eu acho que já na abertura do livro, os carvoeiros de Minas também, né? Quer dizer, os meninos carvoeiros. Quer dizer, é uma certa sensibilização sobre essa condição social que choca, né? E que está no interior e que está escondido e que pouca gente percebe, né? Quer dizer, são quase invisíveis diante do contexto social mais profundo. É, a crônica me dá essa possibilidade, né? Acho que dá a possibilidade de fazer uma interpretação um pouco mais subjetiva do que eu faria como repórter, né? O próprio caso do incêndio da boate Kiss, que eu cobri como repórter, trabalhando para o Fantástico, estive lá. E foi uma experiência tremendamente impactante para mim. Porque eu, embora não tenha nascido em Santa Maria, eu fui beber de colo para lá e passei a fância, a juventude. Vivi aquela atmosfera universitária com muita intensidade. Participei do movimento estudantil, fui líder estudantil lá. E me infornei muitas vezes em boates que são verdadeiras ratoeiras. Então, eu me vi naqueles garotos, né? E quando cobri lá como repórter, inclusive, eu conhecia pelo menos umas 10 famílias que perderam seus filhos lá. E agora, curiosamente, a resposta mais impactante da percepção da tragédia me veio com a crônica. Eu estava de férias no meu sítio aqui em Brasília. Lá não tem internet, nem computador. E um amigo me telefonou dizendo que eu sabia o que tinha acontecido lá em Santa Maria. E logo depois, o pessoal da Zero Hora, de Porto Alegre, que é o principal jornal do Rio Grande do Sul, me pediu para escrever um texto sobre o incêndio. E eu escrevi uma crônica, que foi publicada no dia seguinte. E eu percebo, assim, que a emoção proporcionada por essa crônica, que foi depois replicada na internet muitas vezes, foi maior do que a própria cobertura que eu fiz. Então, naquele momento, eu achei que deveria fazer o livro. Eu já tinha ideia da publicação de um livro de crônicas, mas achei que a unidade temática devia estar centrada em Santa Maria e na vida do interior do Brasil de uma maneira geral. A crônica que abre o livro é sobre a tragédia, chama-se O Janeiro em que o Brasil me perdeu, em que eu me coloco na pele de um daqueles garotos. Só que depois eu acabo mudando de assunto, porque eu acho que a reflexão sobre a vida no interior nos leva a uma certa nostalgia de um lugar idealizado onde se poderia conviver, onde se poderia arrastar a cadeira na calçada, poderia tomar o chimarrão, conversar no final da tarde e tal. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa referência e uma ancestralidade ligada ao interior, mesmo as pessoas que vivem na grande metrópole. Uma espécie de saudade de um momento talvez idealizado, talvez irreal, em que a gente podia conviver, partilhar e dar vida em comunidade na sua plenitude, que não é mais possível um trânsito caótico na violência urbana e tudo mais. Então, acho que a ideia desse livro foi essa, tocar um pouco na perplexidade provocada pela tragédia de Santa Maria, mas também mudar de assunto e remontar uma lembrança ancestral de um lugar que seja prazeroso. Agora, curiosamente, não é um livro saudosista nem maniqueísta. Quer dizer, olha, o interior era legal, a capital não é legal e tal, quer dizer, não há esse maniqueísmo e nem há essa questão do saudosismo exacerbado. Diz, olha, houve esse momento, houve, e aquele momento era interessante, né? Sim, sim. E pelo menos em... tem um poema do Ferreira Goulart que ele diz, em lembranças perpetuado, né? Sim, é verdade. Mais ou menos isso, né? E, na verdade, você, buscando um pouco do olhar interiorano, você também critica, acho que faz uma crítica social também, né? Eu tenho uma das crônicas que fala numa vaca que eu encontrei em Apim, no interior de Minas, que estava deitada no meio da rua e impedindo o carro de passar. e a gente buzinou, a vaca não saiu, cutuquei a vaca, a vaca não levantava, começou a juntar a gente em volta e até que chegou um matuto lá e me perguntou, por que o senhor não dá ré e tira o carro? E aí, assim, depois eu entendi que aquela vaca, aquela vaca era uma vaca importante para a comunidade, porque é uma vaca, assim, muito conhecida lá, que dá 40 litros de leite por dia e ela estava na hora da cesta dela e não podia ser importunada. Então, e aí eu brinco um pouco na crônica sobre as celebridades instantâneas, né? Essa fama de ocasião que não se justifica, né? Então, eu brinco. Celebridade é a vaca medalha lá de Inhapim, que dá 40 litros de leite por dia. Celebridade é fácil, eu quero ver dar 40 litros de leite por dia. Agora, exatamente tratar desses temas, a questão da sentimentalidade, muito forte, né? Quando você encontra esses personagens, há sempre um sentimento, pelo menos, traspassado no texto da crônica, de indignação, né? De certo respeito, e não é uma questão de pena, mas de perplexidade diante daquele fenômeno social, né? Quer dizer, também como é essa visão do cronista diante desse cotidiano? Eu acho que o cronista se manifesta, aí eu vejo uma certa semelhança com o repórter, né? São expressões totalmente distintas, a reportagem tem as suas leis, né? É muito centrada na objetividade, mas nesse caso eu vejo uma similitude com a postura do cronista, que é a de se incomodar enquanto cidadão, né? Eu não consigo separar do repórter a condição de cidadão, quer dizer, aquilo que me importuna como pessoa, me importuna como jornalista e por isso eu proponho reportagens que me incomodam, né? E isso acontece com o cronista também, né? O cronista se incomoda com uma situação que considera injusta ou inapropriada ou, sabe, que está equivocada e aí a forma de expressão que é diferente apenas, né? Com a possibilidade de uma subjetividade maior, de uma expressão pessoal mais funda do que faria o repórter. E a questão do repórter é treinado, que não existe muito isso, a ser imparcial, a ser quase frio diante do fato, né? Quer dizer, a narrar o fato, como o fato se deu e apenas isso e tal. E do cronista se exige o certo, a sentimentalidade ou pelo menos a análise mais pessoal sobre o fato, né? Quer dizer, como é que dosa esses dois limites? É, assim, como repórter eu nunca acreditei muito nesses conceitos de neutralidade e imparcialidade, que são conceitos assim que, na minha opinião, não se prestam ao jornalismo. Então, o conceito que está no campo da moral, o conceito que se presta para o jornalismo é o da objetividade, porque o jornalismo é uma forma de conhecimento da realidade objetiva, né? Agora, acho que a crônica permite a subjetividade na sua integridade mesmo, né? Na crônica, é possível ser, assim, totalmente subjetivo, que é o que a reportagem não te permite fazer, né? É o momento, realmente, do cronista usar as ferramentas que ele tem para fazer uma reflexão totalmente centrada na subjetividade que vai ser ancorada e que só vai ser possível, que só vai ter relevância na subjetividade do leitor. Esse, eu acho que é o grande barato da crônica, né? É a ligação que o cronista consegue fazer com o leitor, e a crônica só tem êxito quando existia essa ligação, né? E isso eu fui descobrindo com o tempo, eu não sabia, eu desconhecia. Quer dizer, foi a prática mesmo, né? Foi a prática mesmo. Agora, as reportagens, elas, de certa forma, têm um caráter de crônica, né? Já têm esse caráter, mas, de qualquer forma, o texto para o jornal é outra coisa. É outra coisa, é outra coisa. Quer dizer, o que é que distancia e aproxima esses dois textos do repórter e do cronista? Acho que a gente usa a mesma ferramenta, mas as formas de contar a história é diferente. Eu acho que a grande diferença é que a notícia, ela é, em si, socialmente importante. Ninguém discute a importância da notícia. Quer as pessoas gostem, quer não gostem, a notícia tem a sua importância social nela própria. A crônica, não. A crônica, se o leitor não gostar, ou se não quiser, ou se não encontrar ressonância no leitor, ela deixa de ter importância. Ela não existe como crônica, ela é irrelevante. Então, é necessária essa ressonância do leitor. Agora, eu acho, assim, que eu nunca perdi o meu olho de repórter, nem mesmo como cronista. Acho que eu sou um repórter, por definição, e isso não me abandona quando eu sou cronista, quando eu escrevo crônica. Mesmo nos assuntos que são banais, que são desimportantes, eu tenho um olho de repórter. Eu procuro o fato, eu procuro a minúcia, eu procuro a especificidade daquilo ali. E, claro, dando uma interpretação mais subjetiva de crônica e tal. E, na reportagem, eu também acho que tomo emprestado um olhar de cronista, e fiz isso intuitivamente a vida toda sem saber. Eu acho que sempre fui cronista como repórter, no sentido de ampliar a significação de algo que aparentemente não é importante, mas que tem uma importância social grande, sim. E que o repórter consegue, juntando o caos da realidade, mostrar. Um outro elo que, de certa forma, mapeia todas as crônicas do livro, é que os seus personagens sempre são de uma generosidade muito grande e, sobretudo, de uma receptividade muito grande para o diferente, para o outro. Até o contrário dele. Eles sempre são muito receptivos e muito abertos. Quer dizer, o país interiorano tem essa generosidade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho 25 anos de estrada pelo Brasil. Acho que já esquadrinhei esse país. E eu posso te dizer, com a minha experiência de repórter, andarilho, que se existe um traço cultural comum ao povo brasileiro, e aí não importa se for o caboclo da Amazônia, o peão de boiadeiro do interior de São Paulo, sabe, o caipira de Minas. Se existe um traço que é comum, é o da generosidade. É o da solidariedade mais do que generosidade, sabe. Eu acho que tem uma tradição interiorana de se estender a mão, sobretudo nos momentos de crise. É muito impressionante isso. Isso é algo que eu tenho testemunhado, assim, praticamente a vida toda. E isso é retratado, sim, você tem razão nas crônicas, porque eu acho que é um traço cultural importante do povo brasileiro. Acho que isso está muito marcadamente acentuado nas crônicas aqui. O livro também, embora parta da tragédia de Santa Maria, não se limita a isso, obviamente, mas ele acabou tendo uma unidade, ela acabou tendo uma unidade nos textos, na temática de escritas. Quer dizer, como é que foi o processo de seleção desses textos também? Porque são 10 anos escrevendo crônicas. Pois é, são 10 anos escrevendo crônicas, mais de 600 crônicas, porque eu publiquei no Diário de Santa Maria desde 2002, e, a partir de 2006, também no jornal A Cidade, de Ribeirão Preto. Eu busquei aquelas histórias que me pareceram, assim, fugir da fugacidade do jornalismo, e que eu achei que tinham alguma permanência e que tinham relação com a vida no interiorzão do Brasil. Essa foi a unidade temática que eu busquei. Esse foi o critério. E acabou dando certo, né? Eu acho que sim. Vamos ver qual vai ser a resposta das pessoas. Eu estou começando a receber já a resposta. Eu recebi um e-mail muito curioso de um leitor lá de Pelotas, em que ele disse que passou na livraria, viu o título do livro, comprou, e estava me escrevendo para dizer que parece que esse livro foi escrito para ele. Eu gostei muito, respondi e tal, agradecendo. E três dias depois, ele me manda outro e-mail dizendo o seguinte, olha, eu conversei com um amigo meu, comentei sobre o teu livro, e ele me disse, mas que coisa, rapaz, tu cometeste uma gafe. Esse cara é repórter da televisão, ele é super conhecido e tal. Mas eu quero até dizer o seguinte, eu continuo sem saber quem tu é. Eu não assisto televisão. Aí eu respondi para ele, ele disse, mas que ótimo. Não podia ter elogio maior do que a desvinculação da condição de repórter, de cronista. Tu está, assim, fazendo a tua avaliação exclusivamente por aquilo que tu leste, né? Dentro dos textos. Então, para mim, foi... Esse foi o primeiro retorno que eu tive e acho que já comecei com o pé direito, porque, enfim, o que eu espero é muito desconfortável você abandonar, deixar uma trincheira que você conhece bem, que é de jornalismo, e entrar numa que é um mundo totalmente desconhecido, que é o da literatura. Eu estou me submetendo aí à avaliação das pessoas e estou querendo saber realmente o que as pessoas vão achar. Ainda não sei. Vamos ver. Maravilha. Sucesso, Marcelo. Muito obrigado. E muito obrigado por sua participação. Obrigado. A evolução da literatura juvenil vem no rastro do boom da narrativa infantil e traz o desafio de fazer do jovem, mesmo diante de outros apelos, um leitor atento e permanente. Daí, além da frase mais bem cuidada e poética, toma para si o enredo mais envolvente. Flávio Carneiro é um dos autores que se esmera neste ofício. Seu novo romance, O Livro Roubado, lançado pela Roco, conta uma trama policial onde o suspense e as pistas falsas e verdadeiras enredam o leitor num jogo de suspense. O enredo conta dos amigos André e Gordo, agora já crescidos, voltando à cena para desvendar o roubo de uma edição rara das histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe. Flávio, já de saída, brinca com os chavões das histórias policiais, a começar pela suspeita primária sobre o mordomo e com uma linguagem recheada de um humor sutil, vai seduzindo o leitor, o vai levando para o crescente consciência do prazer da leitura. E assim, sem grandes pretensões filosóficas ou estéticas, constrói um grande livro, um livro bem escrito, mas, sobretudo, encantador, que reforça a certeza de que ler é um ato prazeroso. O prazer da leitura, os escritores, de certa forma, tentam desmitificar ambientes como bibliotecas e livrarias. E aí, novamente, entram os encantos do humor e do suspense. Florencio Casarré, veterano e hábil manipulador da linguagem juvenil, em seu novo livro, A Fabulosa Morte do Professor de Português, lançado pela Autêntica, como sugere o título, também se volta para uma trama policial. Mariana e Teodoro, escalados para fazer uma reportagem sobre a inauguração de uma livraria, se deparam com a morte do vetusto professor. A partir daí, toda a trama se desenvolve num jogo lúdico de voltas e reviravoltas, sempre buscando o humor. Casarré se especializou no desenvolvimento de narrativas, onde o sarcasmo é quem dá o tom. Ousa até desafiar a opressão do politicamente correto para dizer que a própria vida nos ensina a rir de todos os seus elementos, até mesmo da morte. E com isso, cria um livro divertido e também encantador. Um livro vivo e alegre, como deve ser uma boa leitura. Para aprender a alegria da leitura, o livro roubado de Flávio Carneiro e a fabulosa morte do professor de português de Lourenço Casarré. Leituras de hoje fica por aqui. E você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro. E aí Legenda por Sônia Ruberti